Hey, gente! Tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre qual foi a história da música Te Louvo. Todas as músicas que eu tenho gravadas são composições próprias que Jesus manda no meu espírito, no meu coração. E eu vou lá e eu já canto ela assim, maravilhosamente. Depois o produtor tem que fazer os ajustes pra ela ficar assim maravilhinda, como vocês veem por aí. E elas têm todas uma história, todas elas têm uma inspiração, um motivo que ela veio, pelo qual Deus deu aquela música maravilhosa, né? E a Te Louvo foi um momento em que eu tava assim muito chateada, sabe? Triste com algumas coisas da vida, enfim. E eu orando ao Senhor, eu falei, Deus, eu não quero ter tristeza no meu coração, eu quero olhar as coisas que o Senhor me deu e as coisas que o Senhor fez na minha vida que me fazem feliz. E o Espírito Santo me transformou naquele momento, houve uma cura no meu ser e no meu interior. A partir do momento que Deus me deu a Te Louvo, foi assim, sabe? Abriu os meus olhos, porque eu era uma pessoa muito negativa. Eu tinha muito medo das coisas, eu sempre olhava o lado, o lado assim, triste, sabe? As possibilidades ruins que poderiam acontecer na vida e as coisas tristes que tinham acontecido comigo. E eu não conseguia, existia uma venda terrível espiritual em mim que não conseguia, não me deixava ver as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus fez e faz na minha vida. Então, a Te Louvo foi uma abertura de libertação para o meu coração, para a minha mente, para o meu interior, para o meu espírito, para a minha alma. E naquele momento de oração, eu falei para Deus, Senhor, a partir de hoje, eu me dedico a agradecer ao Senhor por cada momento de vida, por cada segundo de saúde, de respirar, de tudo. Então, o Senhor Jesus, curando ali o meu interior, me deu a música Te Louvo, né? Quando eu falo por tudo nessa vida, Senhor, Te Louvo. Pela saúde e pela família, Senhor, Te Louvo. Pela graça e amor derramado sobre mim, né? E toda aquela letra que vocês, com certeza, já viram, a Te Louvo, ela veio nessa cura, nessa inspiração do Espírito Santo, de trazer transformação dentro do meu ser. E muitas vezes a gente escuta uma letra e a gente só presta atenção na melodia, mas não vai a fundo no sentido de cada palavra ali, né? Então, eu convido você depois a assistir de novo, a ouvir várias vezes a música Te Louvo. E adorar ao Senhor Deus com ela, engrandecendo mesmo, agradecendo, dando graças ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque essa música, ela veio inspirada do céu pra isso. Eu vou fazer aqui, então, essa série de contar a história de cada música aqui pra vocês. E eu creio que, assim como todas essas letras vêm como bênção e como crescimento pra minha vida, eu desejo isso pra cada um de vocês. Esse renascer, sabe, espiritual. Esse reavivar espiritual. Que isso transforme e transborde, transcenda. Sabe, que não fique só em você, mas que transborde pra sua família, pra sua casa, pros seus amigos, pros seus familiares, pras pessoas que você trabalha, com seus colegas. E que isso cresça. Cresça dentro de você e transborde como águas vivas. Em nome de Jesus. Te louvo, Senhor. Te louvo por tudo nessa vida. Eu te louvo, Jesus. Também pela sua vida que você está assistindo esse vídeo agora. Eu louvo o nome do Senhor pela sua vida. Que Deus te abençoe. Saúde e paz pra todos nós.